A Páscoa está chegando e muitas crianças não tem nem dinheiro, nem os pais para comprar um ovo de Páscoa. E a Gislaine, que está fazendo o quinto período de pedagogia, está fazendo um projeto solidário. Qual é o projeto e o que você quer atingir? Quem são os beneficiados? Os beneficiados são as crianças da escola Altenir Tavares. Eu fiz um estágio lá, obrigatório da faculdade. E eu fiquei assim, como eu tenho crianças pequenas, eu fiquei com o coração meio amolecido. Daí eu decidi fazer, eu e um grupo de amigos, decidimos fazer esse projeto, Páscoa Solidária, para arrecadar 300 ovos. Uma criança, quando eu estava fazendo a minha regência de estágio obrigatório, perguntou para mim o que era Páscoa. Eu, primeiramente, falei que era Páscoa e perguntei para ela, você já ganhou algum ovo de Páscoa? Ela falou assim, não professora. Eu perguntei o porquê. Falou assim, se a mamãe comprar chocolate para mim, a gente fica sem comer. Tocou bastante o seu coração, né? Já pensou vindo de uma criança falando isso, que tem vontade de comer um ovo de Páscoa. Principalmente agora, nessa época, né? Que em todos os supermercados que você vai, sempre tem esses ovos ali para as crianças, chamando a atenção das crianças. Isso. E daí, como que eu tenho crianças pequenas em casa, estou com o meu coração. Eu vi como que era uma filha minha falando isso. Gislaine, agora, faça um apelo, então, à população. Fale um pouco do seu projeto. Quem poderá doar esses ovos? As pessoas que queiram doar? Qual o telefone que pode entrar em contato com você? Bom, quem quiser doar, pode me ligar ou ir deixar lá na faculdade Unicef, onde eu faço meu curso de pedagogia. Pode deixar lá, ou se não, ligar para mim que eu vou buscar. Qual o telefone? 984-3269-14 Helena, a nossa equipe de reportagem já faz um compromisso com você. A partir do momento que você começar, e arrecadando esses ovos de Páscoa, da população, também dos comércios aqui de Rolim de Moura, a gente vai estar acompanhando e vamos fazer junto essa entrega, assim que você for levar para as crianças lá da escola Altemi Tavares. Sim, a entrega vai ser entregue dia 18, no período da manhã e da tarde, só que esse projeto meu vai até o dia 17. Faça sua doação. Vamos ajudar essas 300 crianças que, é, saber o que é a Páscoa. Como a Gisele contou aqui agora, uma criança não sabia nem o que era a Páscoa. Então, ela quer proporcionar alegria para essas crianças, para ensinar para elas o que realmente significa a Páscoa e também a respeito do coelhinho da Páscoa. Gislaine, para nós terminarmos esse bate-papo aqui, você falou que você tem uma fantasia ali, tanto você, como alguns alunos do quinto período, vai estar vestida no dia para entregar esses ovos para essas crianças. Isso, tem uma fantasia do coelhinho ali, eu ou alguém do meu grupo de amigos vai vestir essa roupinha para uma tarde, uma manhã, diversão para as crianças.